Me falaram pouco espaço, mas eu consegui Reação foi a maneira de me destacar Quando era só um som, você nem tava aqui Mas agora até volta para me... E aí, como é que cê tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui fala um só do canal Estação Arte E hoje eu vou fazer react do som novo Do Costa Gold e Raikais Irmão de Quebrado O nome desse som, produção do Nox E do Nine, clipe oficial Tá saindo aqui no canal Do Costa Gold. Mano, esse clipe aqui Já tá com bastante visualização Foi lançado hoje, então provavelmente Tá bom, eu vi que A thumbnail dele já chama muito Atenção, né galera ali com A roupa espacial, eu não faço a mínima Idéia do que esperar desse som Só sei que provavelmente está bom, porque são grandes Artistas, então bora assistir Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve Aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo novo E também curte aqui, que me ajuda a chegar em Outras pessoas, e também não esquece mano Se você gostou da música da intro, ela é minha Disponível aqui no link da descrição, bora assistir Então, um, dois, três e Play Eu gosto muito desse tema, mano Planetário, tá ligado? Parece o trap do New Pump, tá ligado? Tá, tá com essa pegada, né? É louco Dez Mais estreia é ele olhando assim Correto Mandou bem, mandou bem, mandou bem Mano, é na edição desse clip Diferenciado O que é que ele é? Tá ligado E qual é? Não vai vir? Él, também... Não vai vir? É... Só que nem foi... É... Não vai... É... É... Mano, SPVIC, mano, não tem como. Bom, acho que vai ficar nessa construção, né? Uma rima, repró. Carro ali, mano. Carro ali, mano. Carro ali, mano. A tri, mano, até aqui tá muito bom. O bom é que eles conseguiram colocar o estilo deles dentro desse estilo do som, tá ligado? Do beat. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só gostosa. Vem de quadras, ela bunda na minha cara. Só os irmãos de quebrada. Elas querem ficar peladas. Olha que menina safada. Ela quer tomar sarrada. Toma, toma, toma. Flow. Eu atiro fogo. Fogo espindo fogo. Como um dragão do jogo. É a vantagem de pão. Que lá, pau pé ino, ino, veno. Só seguindo, só seguindo. Só seguindo. Aleatoriedade, né, mano? Vai, quadro. Ué? É LOL essa porra, mano? Ué, como assim? É LOL mesmo. Que isso, mano? Mano, eu não tô crendo nisso. É, a primeira que ele fala é isso. Mano, como assim? Teve um verso pro LOL, mano. Isso é muito aleatório. Ela gosta de fazer no carro. Toma é danada. Bola aí. Tô na B. Se os copinhos passaram, falou, foi assim. Bola aí. Tô na B. Se os copinhos passaram, falou, foi assim. Pô, da hora, mano. Da hora mesmo. Curti bastante o trampo aí. E principalmente, é, por conta de toda a contextualização visual, né? Primeiro lugar, eu acho que eles conseguiram, mano, colocar muito elemento dentro da música. Ela tinha um elemento fixo, que era o quarto em branco ali. E dentro daquilo eles conseguiram fazer várias coisas, né? Colocaram carro, pessoas, comida. Fizeram um cenário de loucura e tudo mais. Com poucos materiais, assim, pra mudar, né? Porque o fundo era sempre o mesmo. Então, achei a ideia bem da hora. Até porque conseguiu dar essa visão bastante de tá no espaço, tá ligado? Com a roupa branca. Eu acho que ficou combinando demais. Eles alternaram como eu já esperava dentro da música, né? Ficou basicamente entre refrão, parte de um, refrão, parte de outro. Eu acho que ficou da hora a construção. Porque o refrão, mano, ele é meio chiclete, tá ligado? Então, se eles cantam cinco vezes na música ali, acho que deu seis, enfim. Enfim, mano, fixa muito rápido. Daí tu fica com vontade de escutar de novo. Eu acho que eles fizeram realmente pra ter essa visão, né? Bem interessante falar também que o Haikais tá indo numa busca um pouco contrária desse gênero de música, né? Vindo com o álbum Aquário, eu acho que é o nome, que promete só vir Bumbap. E essa aqui é uma trap característica, né, mano? Então, bem interessante também a gente visualizar aí esse pequeno detalhe. Outra coisa que dá pra destacar aqui é que cada um conseguiu colocar a sua peculiaridade dentro do som, mano. O que eu quero dizer com isso? O beat, ele não ajuda alguns artistas ali. Não ajuda muito o Qualy, porque o Qualy é mais de cantar. Ele até fez pouco isso nessa música. Acho que não tem nenhuma parte dele entonada. Ele não ajuda muito também o SPVIC. Enfim, mano. Mas eles conseguiram encaixar ali dentro desse som e maximizar outros. Tipo, o Spinard conseguiram maximizar o speed flow dele mesmo dentro desse trap. O Pedela sempre manda muito bem no beat, conversa muito bem com o beat. Essa aqui não é diferente. Eu sempre elogio ele por isso, né? Eu acho que eles conseguem fazer a pausa no momento certo pra vir com o flow. Enfim, essa quebra fica muito bem feita. E nessa aqui não é diferente. Eles mandaram muito bem em todo esse contexto musical. Eu não poderia deixar de destacar aqui, mano, também a parte do Qualy, né, mano? Que ele colocou dentro do som. Eu não esperava realmente que eles fossem citar referências tão fortes aí de League of Legends, né, mano? Talvez possa ter a ver com o Raikais querendo fazer um redirecionamento do seu público, né? Querendo ir pra novos públicos, né? Novos nichos de mercado. Eu vi isso numa entrevista do próprio Spinard, mano. Ele falando que o Raikais assinou com uma gravadora e que tá buscando realmente isso. Pode ter sido um pouco de estratégia, mas do jeito que o Qualy falou e escreveu tão bem, mano. Eu acho que ele realmente manja do jogo e provavelmente deve até jogar. Você pode colocar aí embaixo pra me ajudar aí a saber se ele joga ou não. Eu já joguei muito League of Legends, tá ligado? Então eu fico bem feliz de ver as citações sendo bem feitas e bem trabalhada dentro da música, tá ligado? Também teve a participação ali do BRTT e do Yoda, que são caras bem característicos aí pro cenário de LOL no Brasil, né? Enfim, achei bem da hora também essa parte. Sai um pouco da zona de conforto, né, mano? Porque tem que escrever sobre um novo nicho e não sabe se o pessoal que já gosta da música deles vai gostar ou não dessa parte. Mas enfim, mano, é interessante sempre eles se desafiarem. Eu acho que falar a linguagem de todo mundo é um dos principais desafios do rap, tá ligado? E também não dá pra esquecer que o outro artista que fez isso foi o Emicida, inclusive tem essa reação aqui no canal, mano. Se você der uma catada aí, ele fez isso numa abertura de uma final, se eu não me engano, mundial. Enfim, mano, não me lembro. Acho que era a final do CBLOL. Ele participou lá e mandou muito bem nas referências também. E foi mais ou menos isso do meu react. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E é nóis. E é nóis.